E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como descobrir se o seu disco, seja ele SSD ou HD, se ele é MBR ou GPT. Mas hoje eu gostaria de pedir pra vocês pra deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Bom pessoal, pra gente descobrir isso é muito simples. Você clica aqui no iniciar, escreve aí gerenciador de dispositivo. Essa opção aqui ó, gerenciador de dispositivo. Ele vai abrir essa janelinha. Aqui você vem aqui na opção unidade de disco e aqui ele vai mostrar todos os seus pendrives ou HD que tá conectado no seu computador. Então aqui você vai selecionar o HD que você quer descobrir se ele é MBR ou GPT. No meu caso, o meu principal aqui do meu Windows é esse aqui, SanDisk de 120GB. dou dois cliques em cima dele, venho aqui em volumes e clico aqui em popular. Ele vai aparecer o tipo de partição que é o meu HD, que no caso é GPT. Se eu quiser ver de outro HD ou SSD, deixa eu ver aqui do meu HD, que eu uso como um depósito. Dê dois cliques, volumes, popular e esse aqui é MBR. Eu também tenho um outro SSD aqui de 500GB. Vou aqui em volumes, popular e ele também é MBR. E se você quiser saber como converte de GPT pra MBR, de MBR pra GPT, eu vou fazer um vídeo aqui no canal. Fica ligado aí, se inscreve. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra mais pessoas que querem saber. E valeu!